Dá pra argumentar de muitas maneiras, dando muitas voltas Mas quando a facada crava na garganta O sangue corre pelo chão, esperrando na vental do açougueiro Os fatos são tão evidentes que não dá pra ocultar Por mais que você queira, por mais que você queira Os fatos são tão evidentes que não dá pra ocultar Por mais que você queira, por mais que você queira Galier, assassinato Seu discurso relativista, seu convite e a tolerância São tão democráticos, é fácil brincar com as palavras Enquanto milhares de animais morrem presos Pelas patas traseiras, não vai lhe servir pra nada Só lá bebe borréia e os fatos são tão evidentes Que não dá pra autotar, por mais que você queira Por mais que você queira Os fatos são tão evidentes Que não dá pra autotar, por mais que você queira Por mais que você queira Galier, assassinato Galier, assassinato Galier, assassinato Galier, assassinato Galier, assassinato Mutilaram partes de mim, enfiando, partes de vocês me castigando Por rir e por falar com os outros, me obrigando a reprimir Sentimentos e o que pensava suportando, ter que ouvir Sermões que eu não gostava, toda adultosa assinou, menos um menino Ou menina que levava dentro, modificou a conduta da criança Impondo umas normas absurdas e vazias Pais, professores, psicólogos e educadores Assassinos Mais, professoras, psicólogos e educadores Policiais Policiais Puderam com a espontaneidade Da criança A criatividade A raiva E o carinho nos impondo aceitar Valores que nos davam nojo Humilhando Humilhando Por pensar Que éramos capazes de algo Todo adulto assinou, menos um menino Ou menino Ou menina que levava dentro Ou menina que levava dentro Modificou a conduta da criança Impondo umas normas absurdas e vazias Pais, professores, psicólogos e educadores Assassinos Pais, professores, psicólogos e educadores Policiais Pouco mais de vinte anos e já está cansado O brilho de seu olhar já foi apagado Fomos companheiras compartindo mil movidas Hoje só sobrou lembranças das histórias vividas As vezes tenho saudade de ter mais perto Outras vezes por despeito te mandaria merdar Tão cansada de jogar e desapareceu Sempre vou agradecer os momentos que me deu Tudo que o passado deu te levou a rebelar Hoje em dia está de pé, isso quero relembrar Tão cansado de jogar e desapareceu Tão cansado de jogar e desapareceu Misturado em raiva e pena, sinto desde que se foi Não foi um bar, nem uma universidade Algo comum Tão cansado de jogar e desapareceu Tão cansado de jogar e desapareceu Eu te conheci Tão cansado de jogar e desapareceu Te conheci lutando, se você vem, vou muito mais tranquila, confio sim. Me sinto compreendido, que resulta eu, dos anos e dos gestos, te conheci lutando, te conheci. Te conheci lutando. Eu nem penso em comprar, se aprendo a consertar, eu nem penso em comprar, se tem como reusar. Eu nem penso em comprar, se consigo inventar, eu não penso em comprar, se chamando... Eu nem penso em comprar, se começo a cozinhar, eu nem penso em comprar, se me animo a cultivar. Eu nem penso em comprar, se eu posso ocupar, eu nem penso em comprar, se eu não vou mais trabalhar. Barrinha, maquininha, luzinha, vermelhinha. Não quero mais, não quero mais, aquelas coisinhas já mataram demais. Não quero mais, não quero mais, não quero mais, aquelas coisinhas já mataram demais. Barrinha, maquininha, luzinha, vermelhinha. Não quero mais, não quero mais, não quero mais, aquelas coisinhas já mataram demais. Não quero mais, não quero mais, não quero mais, nem o remédio cura mais, um coração feliz. Larará, 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 larará. Nem o remédio cura mais, um coração feliz. Larará, larará, larará. Não acredito na lopatia ou neopatia, simpatia, apatia, dia-dia, medicina alternativa. E radiação, não acredito na lopatia, nem o remédio cura mais, um coração feliz. Larará, larará, larará. Nem o remédio cura mais, um coração feliz. Larará, larará, larará. Larará, larará. Vocês aí, nós aqui. Isso não é papo de vida após a morte. Centenas de quilômetros, talvez de bicicleta. Por solidariedade, não por esporte. Nem fronteiras, nem o tempo. Podem matar nossa vontade. Nem prisões, nem pneu furado. Podem parar nossa mobilidade. Experimentar junto e perceber de novo Que todas as coisinhas são importantes. Enfrentar o perigo e dar risada. O futuro não está escrito. Nem fronteiras, nem o tempo. Podem matar nossa vontade. Nem prisões, nem pneu furado. Podem parar nossa mobilidade. Vocês aí, nós aqui. Isso não é papo de vida após a morte. Centenas de quilômetros, talvez de bicicleta. Por solidariedade, não por esporte. Nem fronteiras, nem o tempo. Podem matar nossa vontade. Nem prisões, nem pneu furado. Podem parar nossa mobilidade. Experimentar junto e perceber de novo Que todas as coisinhas são importantes. Enfrentar o perigo e enfrentar o perigo e dar risada. O futuro não está escrito. Nem fronteiras, nem o tempo. Podem matar nossa vontade. Nem prisões, nem pneu furado. Podem parar nossa mobilidade. Nem fronteiras, nem o tempo. Podem matar nossa vontade. Não tem mais vontade. Nada, 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 nada. Nada, 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 nada feito com exploração, é vegano. Nada feito com exploração, é vegano. Nada, 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 nada Nada, 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 nada Nada, 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 nada... Eu posso até comer seu lixo, mas não compro suas merda Eu posso até comer seu lixo, mas não compro suas merda Amém. 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 E se produce, se demué, dejada el je errado, la libertad, de vivir y morir, libertad. O destino de um se adiciona e é aquele que um mesmo se sabe forjar. E hoje não há mais que uma alternativa de um dia. Por esclavitud, por esclavitud. 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 Por esclavitud, por rebeldia. Por esclavitud. 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 Amém. 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 Um rio guacho, um rio guacho, um rio guacho, um rio guacho. Trabajar, consumir, trabajar, descansar, la mitad del tiempo despierto. Hay que trabajar para comprarnos cosas que ahorran nuestro tiempo, la mitad del tiempo despierto. Hay que trabajar para comprarnos cosas que ahorran nuestro tiempo. Soy el único que se da cuenta de lo estúpido que es esto. Soy el único que se da cuenta de lo estúpido que es esto. Soy el único que se da cuenta de lo estúpido que es esto. Soy el único que se da cuenta de lo estúpido que es esto. Soy el único que se da cuenta de lo estúpido que es esto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!